Música Ela sempre morou só Se formou e estava trabalhando no escritório de arquitetura E estava fazendo muitos projetos A nossa preocupação é essa Eu fiz a apreensão do notebook dela Estava tudo, a casa dela no escritório Está tudo, menos ela Levou nada O notebook, os projetos que ela tinha prazo para entregar Ela não entregou Ela recebeu inclusive dinheiro Ela e o sócio, tudo certinho Ficou de mandar, os projetos estão todos prontos Aqui no notebook dela E ela não encaminhou nenhum projeto Tudo com prazo marcado O que acontece, ela sai desse escritório Segunda-feira de 8h30 da manhã É a história que eu tenho A gente está investigando E sumiu a partir daí Ela evaporou até hoje Também no Cordeiro Ela mora no Cordeiro O escritório é no Cordeiro E ela sumiu nesse intervalo Então ela chegou pra trabalhar E saiu Sim E sumiu Deixou o notebook Deixou o notebook Deixou o celular O celular não deixou O celular foi com ela Ela deixou o notebook Deixou tudo A gente foi na casa dela A gente entrou na casa dela As roupas estão lá Está tudo lá Bolsa, mala Tudo na casa dela Mas presa O celular for A gente vai sur